Hoje a gente vai estar jogando Cuphead, eu não preciso explicar muito bem sobre esse jogo porque é um jogo bem conhecido, mas é um daqueles jogos bem difíceis, foi que me falaram, é um jogo bem difícil, mas é bem bom, olha esse gráfico, não tem como negar que é um jogo bonitinho, então vamos lá, engajem em português, né? François, italiano, dos espanhol, anime, vodka, aqui no meu corre nada acontece, vamos ver se é difícil mesmo, agora a gente vai ver se os realmente são gamers de verdade, só um golinho, Novo jogo, será que esse botão tá bom pra mim? O que é que eu vou ser? Mano, eu gosto mais de azulzinho, acho ele fofinho, mas, né, esse aí é o personagem principal lá, né? Estúdio MDH, MDHL Era uma vez um lugar mágico chamado William Tinteiro, dois irmãos chamados Xicrinho Caneco, gente, tá muito alto, tá meio alto pra mim? É, era uma vez um lugar mágico chamado William Tinteiro, dois irmãos chamados Xicrinho Caneco, eles viviam felizes e despreocupados sob o atento olhar da sábia velha chaleira Como é que eu, hum? Um dia os dois garotos acabaram indo para muito longe de casa, apesar dos muitos avisos da velha chaleira, eles foram parar no lado errado da cidade e acabaram entrando no cassino do chão Tá meio alto, tá melhor agora? Melhor, né? Lá dentro, Xicrinho e Caneco logo estavam quebrando a banca na mesa de dados Mas caramba, exclamou o rei dado O Sorg? Gerente do cassino Esses moleques não perdem Parabéns rapazes, disse um recém-chegado rindo Os dois levaram um susto Era o dono do cassino, o diabo em pessoa Que tal a gente jogar pra valer? Sugirou ele com um sorriso cheio de dentes Ganhei mais uma e toda a riqueza do meu cassino é de vocês Não sei o diabo, mas se perderem eu fico com suas almas Trato feito Xicrinho, cego pelo dinheiro fácil, concordou e pegou os dados pra rolar Xicrinho, não faça isso, entorou Caneco Que viu o perigo, mas era tarde demais Mano, Caneco é foda, né? Porque Caneco é motivo de piada Hoje em dia, né? Aqui no Brasil, pelo menos, Caneco Olhos de cobra, riu o diabo Batendo o pé no chão Perderam Os irmãos tremiram de medo enquanto a presença maligna crescia pra cima deles Agora, minhas almas, por favor Os irmãos imploraram pela vida Não tem outro jeito de te pagar Caneco gaguejou Sim, qualquer coisa, senhor Xicrinho Complementou Hum, talvez tenha Disse o diabo Com um risinho Tirou do bolso um pergaminho Está aqui Esta aqui é uma lista de devedores fujões Tragam minhas almas deles E talvez eu perdoe vocês, meus amiguinhos de louça Agora, vão logo Fugiu o diabo Chutando os dois pra fora sem o mínimo de delicadeza Eu quero essas almas na minha mão Até a meia-noite de amanhã Se não, eu mesmo arranco as de vocês dois Xicrinho e Caneco totalmente apavorados Correram o mais rápido que puderam Vem, Nego Desistindo em Temos que achar a velha chaleira Ela vai saber o que fazer Ai, ai, ai Ih, nós já vai direto Ah, não Mas que bela dor de cabeça vocês foram arrumar Deixa eu ver se não estou tapando nada Eu acho que eu estava Quando eu tocar aqui eu tapo menos as coisas também O cabelo tapava tudo Que bela dor de cabeça vocês foram arrumar Certamente vocês não querem ser peões do diabo Mas se recusarem eu tremo só de imaginar Vão na dele por enquanto Peguem esses tais contratos E vão se preparando porque a coisa vai ser feia Seus amigos devedores não vão ficar felizes de serem cobrados Ouço dizer que eles possam ser Se transformar em monstros horríveis Tomem essa poção Para que eles não limpem o chão com vocês Ela lhe dará habilidades mágicas excepcionais Agora vão até minha escrivaninha e usem o tinteiro mágico É bom se prepararem para uma briga das boas Uh Tutorial Hum Sair Vamos fazer tutorial né Mínimo Mínimo Dornado da 14 é Zerar tutorial em 2 segundos Uh Tome então Uh Shift esquerdo Putz isso aqui está meio ruim Já consigo Já consigo trocar aqui Atirar Parar Não vou conseguir atirar em outra Nossa Nossa Vocês não vão acreditar Vocês não vão acreditar em mim Eu não vou conseguir atirar ali Sabe por que? Porque o meu teclado Não funciona 3 botão Ele não consegue apertar para cima e para o lado ao mesmo tempo E o C junto Só se eu Só para o outro lado Para o outro lado vai Para aquele lado ele não vai E agora Aí eu vou fazer assim Pronto Sei lá né Não vou conseguir fazer aquilo Tá parada Pressione para o like quando estiver no ar Ah Olha que legal Deixa eu fazer bonitinho agora Uh Acho que eu perdi a alma ali Desculpa a alma Te deixei para trás Necessito ser um amigo Com pulo Ah sim Pode me dar as técnicas para uma combinação que funcione É não mas Talvez não dá para o SD Vamos fazer um teste rápido Cima W Baixo S Correr Shift esquerdo Pode ser Tá vamos ver Se eu consigo agora Aí agora dá Não pode ser as Agora eu consigo tirar em todas as direções Perfeito Onde é que eu corro Shift Espaço pula Tá ótimo Eu acho Pô mas faz tempo que eu não boto as duas mãos no meu teclado Colete moedas para comprar itens da loja Z Pra onde eu vou senhor Caneco Chiquinha Pula no espaço Talvez o espaço vai ser o meu problema Não posso botar minha mão na mesa Senão dói Ah Deixa eu fazer uma coisa Eu amo essa musiquinha Será que é muito alta agora? Como é que tá falando não? E aí amigos Agora a batata de vocês assou hein Botão que eu aperto Oh não É Eu já fui igualzinho Sempre metendo em furada por aí Pulando Correndo Atirando Mas agora eu prefiro caminhar e ir no cinema Mas ó Vou dar uma judia Tomem Três moedas de ouro Tá ótimo Perfeito Shop Empolho do Tocinho Perseguidor Oh tem como tirar esse negócio tá me incomodando Esse Tá vendo que tem verde, roxo e branco Você quer pra dar um efeito Bacana e tal Ih Apertei pra botar errado Mas tá me dando um negócio no olho Ah mas conseguiu arrumar Visual Não versus Não V5 Foda Cor de desfoque Ah é esse aqui ó Nossa Que Minha Nossa Acaba com meus olhos por algum motivo Ah sim Tá melhor não Tá de boa né É meio que um É um charme do jogo né Mas assim Tá mais limpo pra mim Tá mais Eu consigo ler melhor eu acho Perseguidor Super tiro Orbita caótica O que mais eu posso pegar aqui Ah Reduz Ataque Mais uma vida Não já vou comprar esse aqui Que se lasque É isso Tá Como que vocês querem usar esses itens novos sem equipados Olhem na carta de equipamentos seus patetas Tiro B Relíquias Coração É isso Super não tem Tiro B Não tem Tiro A Como é que eu tiro Ah não dá pra tirar aqui né Z Pânico botânico Normal Pânico botânico Ah já é boss Oh Oh Tá bom Acho que eu podia pular em cima né Que é rosa Vamos fazer o teste então Ver se é verdade mesmo Esquece o que eu falei Oh Dane Só tomei um dano E se é boda Como é que eu grudo mesmo Aqui E a 6x Esse jogo que vocês dizem que é difícil Tipo Tipo Eu preciso de a disque Como é que eu Uh Oh Oh Minha gatinha já vou Oh Foi Tá bom Talvez é um pouco mais difícil Pra imaginar E acertar no olho O que eu tenho que fazer Easy A gente já perco aqui tá ligado Vergonha Vergonha Perdi uma vida só Como é que eu vejo A parada Pô não dei nem uma parada Nem super medidor Nota C Poxa Aí complica Peraí Deixa eu ver se eu já posso Dar ração Pra aqui Desloquei uma ponte Contrato de alma obtido Máfia da raiz Ah Era um dos contratos Aqui Aqui Dei um pouquinho de ração Pra ela não ficar lá Aqui Dei umas que tava mais tranquilo Deixa eu ver Onde é que é que eu Está Deixa eu ver o que tem aqui pra cima Esse Florian da floresta Correia de atirar Hum Run again Run again Aí Foi eu Fui moleque Fui moleque Fui moleque Exali Na bomba Levanta a cabeça do pico Nossa Você já tira Como que eu cura Não tem como curar né Ai É possível me curar Uh 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 Eu acho que não é possível me curar Ô rapaziada Tudo bem Salve Como que você tá Como que eu vou Aqui Ah Consente com licença Tô fazendo uma coisa Uh Nice Caraca O negócio aqui tá quente Uh Quase Eu não preciso matar Esse cara né Não preciso eu acho Tem diferença Se eu matar ou não Ô Easy Opa Como que tá já Tudo bem Quanto tempo que eu te vejo Morri Eu tô vivo Não Pera Morri Ô Não Tô vivo Nossa Tava no final Jogo no Cuphead Primeira vez Normalmente tu conhece O jogo né Bem famoso Dá diferença se eu matava os inimigos ou não Tô com essa dúvida agora Eu ganho mais pontos se eu matar eles Por exemplo que esses caras que foram ali pra trás Eu perdi Já era Tô meio sumido do Twitch Eu tava meio sumido também Fazia um tempo que eu não fazia live Mas agora estamos de volta Desta vez mais fortes Uou Um bichinho que é mais ação Uh Ah mano Esse bichinho é muito baixinho Uh Peraí Dá mais ação pra Se bem que o Cuphead não parece um tipo de jogo Que é bom pra usar No meio das coisas Mas Não dá nada Você dá pra matar isso aqui velho Isso pode dar errado Não é mesmo Uh Droga Isso pode dar errado Aqui é aquela coisa Fábrica de nozes E agora para de aparecer as nozes Porque eu matei essa fábrica Ah fiz merda Uh Fiz merda Quase Uh Uh Abre o Aí Boa Uh O que a minha faz Sabou muito Easy Easy Vai Easy Tranquilo Morri uma vez Que eu Deixei de prestar atenção Dei uma novidade Vou mudar o PC pra fazer live Olha que maneiro Massa demais Massa demais Da power completamente Você me avisa Quando você tiver com o seu PCzinho brabo A gente pode até jogar alguma coisa junto O que que será que eu ganhei de nota e não vi agora Descutei mais um caminho E aqui O que que essa O que que essa arma tá diferente Meleca melosa O que que é uma meleca melosa Ah é um boss De novo Acho que eu sou bobo Acho que eu não sou gamer de verdade Ele sabe muito cara Sinto muito Pô Isso é gamer O que que é isso? Ah 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 Oh Ele ficou muito maior Me abaixei Agora a gatinha quer sair pra fora Mãe da luta Ai Ela sempre escolhe os melhores Ai Droga Pare de prestar atenção por um momento Ai Não, não, não Não tô indo tão bem Só arrumar o PC Que cor Ah Tá ficando nessa Como é que eu vou dar dano nele Não Tomei Tomei de otário Tomei de otário Tá adiantando fazer umas live nem pelo celular Boa Começa por aí mesmo A gente já vai conseguindo uma galera No começo Pelo celular As minhas primeiras lives foram pelo celular também Se não me engano Sem microfone até Ou foi no PC sem microfone Agora não lembro Ah Mano Ih Tuc Tuc Ih Tuc Tá bom Foi dois Ih Vai dar soco Olhe Os primeiros balls são bem tranquilos Pra mim Pelo menos Tá bem de boa Droga Tá bem tranquilo Por enquanto Só ficar dando shift Uh Tem o shift de novo Nice Acho que a gente vai conseguir ele de segunda também Ua Falei merda Tem mais uma vida No problema Tá sendo acertar ele Eu sei que foi Tony Fácil 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 Qual a nota que eu ganho Minguíssimo Vivo de perícia Dois Sem mais Bom Pelo menos não é assim Melhor que nada O que liberou Mais uma ponte Ai Mais um contrato Ok Maravilha Vou jogar o que Quando eu montar o meu PC O que você quiser Sei lá Alguma coisa Online tem que ser Eu acho Que isso Como é Vocês querem voar de avião Que nem eu Ha Vocês não vão sentar Num cockpit Até Estudarem esses projetos Ó Ojeto de aeronave Entrar Oh no Lá vamos nós Oh Ih Meu especial Abrei O carro Como que eu pego essa Peraí Car O carro Encolho Irmão especial A parada no espaço Encolher Tá Eu tocava Assim Geni Ai Geni O zeppelin Caraca Reverência Foda Ó Ó Mas de novo O que que é isso Até agora Eu tinha esse tempo todo Como é que eu sei Quando eu tenho de novo Opa Tá fácil Tá fácil Como é que eu sei Quando eu tenho especial Vai se transformar de novo Né Oh Gêmeos Qual é da vez Oh 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 Agora meu olho está Da brint Ainda começa Oh Ó Esse começa Embaixo Hum Curta o cabelo de novo Mas tá Que nem eu Deixa crescer Fica bem enganado Depois que eu deixo crescer De novo Mano Eu raspei dessa vez Olha que eu tô carequinha mano Tô Tô avatar Caraca Legal né Eu sou dirigível Você é desprezível Caramba Eu não cheguei Nem na metade Não cheguei basicamente Na metade Mas Caramba Isso me assusta Então toma então Eu não tenho especial Caramba eu tô errado Com ele Tem sim Pelo menos agora eu sei o que ela vai fazer Então eu posso me preparar E aí Eita Eita Cadê essa mulher Mano é difícil essa daqui Essa aqui é mesmo Não Aí eu pedi de graça Eu podia ter desviado Opa É melhor eu colar nela Acho melhor não né Se eu colar nela demais Acho que eu tô meio lascado Mano Como é que Como que pega as notas mais altas Isso aqui deve ser Um engraçado Pegar as notas Oh Oh Essa forma não tinha antes não Um avião hein Oh Isso me preocupa Oh 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 Me falta dano Se bem que eu acho que em forma de avião Não dá pra mudar o dano Como é que eu acho que eu acho que é assim Ah, não. Oh, 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 é assim. Legal. Caralho. Caralho. Oh, tem que olhar com as naves ainda. Oh. Uau. Não, isso aqui é sacanagem. Oh. Easy. Muito isso. De segundo também. Nota C+. Individa. Mas eu passei. P-. O problema é que eu nunca paro as coisas. Nunca dou o pulinho. Acontece. Contato de alma é genibuark. Genilz é perim. Pepe, 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 pepe. Aqui tem um ronanjão. O que é isso? Olhando o que? Tá lascado? Eu sei. Não é culpa minha. Eu tava brigando com aqueles devedores. Agora preciso economizar pra consertar a minha espada. Ah, como eu queria ver aquele reino dado. Levar umas bolachas. E aqui. Fúria Floral. Hum, por que não, né? Eu consegui a manhã, eu venho de segundo. Sou muito quenho. Fúria Floral. Ah. Oh, droga. Esse aqui vai ser complicado. Ah. Eu tentei me abaixar. Esse pá não foi uma boa ideia. Ah, o que é isso? Tô tocando até um sambinho aqui. Oh. Oh. Não. Não. Não, não, não. Isso aqui é sacanagem. Nossa. Não, essa daqui eu não ganho. Não. O que é que tá acontecendo? Pera, eu tenho meu especial. Não usei meu especial, né? Olha só o avião que é um especial. Acho que é só o avião. Pera, isso aqui eu posso dar parry? Oi. Talvez não assim. Oh. Ah, droga. Ah, eu tenho especial. Só demora mais pra carregar aqui, olha. Ai, por medo. Minha, nossa. Nossa. É muita coisa pra essa atenção. Vamos lá. Ah, mas esse vai ser o botão que eu fico preso por muito tempo. Eu sei que sou pior. Pior que eu sei. Tome, então. Eu perdi a vida de otário ali. Meu problema é isso aí, ó. Oh, não, não, não. Não era isso aí, não. Pera aí, se ele volta? Se ele volta? Não, volta por baixo. Ai. Tá, tô sentindo. Tô sentindo o Dark Souls. Aquele, aquela... Ah, ela vai pra baixo agora, otário. Desgraçado. Ele não falou antes. Eu posso dar um shift. Ai, droga. Nasceu embaixo. Oh, droga. Não, já... Não, aqui. Já fui aqui. Não, aqui eu já fui. Eu consigo destruir aquilo ali. Ah, eu posso calcular pra onde vai. Beleza. Sabendo disso, eu já tô mais feliz. O que que ela vai fazer? Oh. Ah, mano. Tomei um susto. O que que ela vai fazer? Pulei. Tá, chegamos perto. O pior é que sobe, piora, né? Quanto mais pra frente, mais o Bode vai ficar difícil. Abaixo. Ah, mas as minhas coisas que eu peguei, são tudo, né? Droga. Ai, merda. Eu tenho que parar de ficar pulando do nada. O que você disse isso ali? Não. Droga. Eu consigo fazer tudo de... Eu consigo fazer tudo de ir pra onde eu tô. É offline. Dá pra jogar entre duas pessoas, mas eu acho que é entre duas pessoas offline. Eu acho. Opa. Mas é offline. Vem, ó. Dona Flor. Tem que parar de pular, tem que só atirar reto. Opa. Tá, deu certo. Ui, dá pra ser baixada. Vamos saber. Droga. Tô me dando na flor. Jogo muito. Ai, o que que ela vai fazer agora? Uh, aqui. Uh. Não sei o que é isso. Droga. Tentando pegar o padrão antes dele acontecer. Ai, que fofinhinho aqui, até puxar essa boca. Tome, então. Um, apertou o botão errado. Peço perdão. Mano, louco é isso, né? É uma rateada e boa sorte. É isso que eu fiz o seguinte. Não foi uma boa ideia. Ih, não foi mesmo. Ih, como não foi. Uh. Uh. Hum. Quem sabe se eu fizer isso aqui. Só se... Sem parar. Eu vou confiar em eu. Eu vou confiar na sorte. Uh. Ai, droga. Aqui eu fui moleque, tá legal. Ah, dá pra destruir quando ele abre a boca, tá. Bom saber. Oh, droga. Oh, ratinho. Tá. Vai. O que você tem pra mim? O que você tem pra mim? Não é que ela abre a boca e sai uma coisa. Só isso aí. Ai. Não, 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 não. Não, não, não. Ai, meu filho. Tome. Foi. Foi. Não, 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 não. Qual a nota que ganhei? Não, não. Não sei mais. Uh. B-. Um novo record. Não reclamar de um B-. Tá ligado? Ganhei o contrato? Ganhei. Cactônio Espinosa. Mano, meu problema é só com essas coisas aqui, ó. Mas eu... Deixa eu só voltar pra ver se eu não perdi nada. Porque eu tenho a impressão que eu perdi algumas coisas. Aqui pra baixo. O que que é isso aqui? Olha esse cara. Sim, senhor. Eu não coloco minha bufunfa no banco nem que a cobra fume cachimbo. Vai saber se o diabo já não manda naquele lugar. Eles nunca vão pegar meu ouro se estiver tudo espalhado. E se alguns é ninguém encontrar uma moeda ou outra, sorte dele. Ora, pois pronto. Falei. Ah, ele que eu deixando as moedas por aí. O que que é isso aqui? Boate da bolacha. Squash e sopapo. Vamos lá. Squash e sopapo. Uh, boxe. Vai, é dois agora, né? O que ele vai fazer? Oh. Peraí, ela segue? Oh. Ah, tá. Eu tenho que estourar, tá. Entendi, tá. Oh. 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 Eu não vou dar parry, eu acho. Uh. Vai ser tudo, então. Ah, eu vou focar um deles, né? Oh. 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 Tá, tem que focar os dois juntos, não adianta. Eu vou focar o especial em um. Oh. Oh. Quer ver se o personagem é em algum lugar. Pode ser que seja de algum desenho, uma coicinha ou outra. Já viu as lutas do Cuphead. O que ele vai fazer? O que ele vai fazer? Oh. Ah, tá. Oh. O quê? Onde é que você toma dano? Não tá tomando dano. Aqui. Não. Sapo. Oh. Agora tá tomando dano. Oh. Caramba. Oh. Uh. Tá ficando muito rápido. Meus olhos estão lacrimejando. Aí, pronto. Acabou. Foi um desenho. Pode ser. Uh. E agora? Não, eu tô com um de HP. Eu não vou conseguir ele definir. Uh. Entendi. É tranquilo, é tranquilo. Mais um. O que é o próximo? Tigre. Eita. Ai, ai, ai. Se eu não tivesse usado especial, eu tinha ganhado. Nossa. É só não ter usado especial, é só me manter nos tirinhos. Vamos lá. Ele tem reflexo, cara. Esse local tá muito bom. Obrigado. Ah, no pior que esse jogo é pra ser bem difícil. Eu tô indo bem até. Eu não sei se teve gente que ficou assim bem preso no... Bem preso nesses boss ou não, mas... Eu tô indo bem até, eu acho. De segunda, de terceira, alguns. Tá bom. Tire essas coisas aqui que juntam muito. Oi. Oh. Vou focar nesse. Primeira vez que eu jogo. Nunca tinha jogado antes. Ah, é. Se junta, se junta, se junta. Oh. Se junta, hein. Oh. Talvez eu já tô acostumado a jogar run and gun. Não sei. Quando eu era mais novo, alguma coisa assim. Uf. Nice. Tá, tô com 4 de vida agora. Agora vai ser melhor. Tudo vai ser melhor. Eu vou atirar aqui porque não tem como, né? Aqui tem que atirar. Eu vou usar o especial. Direto. Fica esse mesmo. A gente fica pulando, tá? Não, esse aqui é tranquilo. Esse aqui é o mais tranquilo pra mim. O problema é que vai ficando mais rápido. Mano, as músicas do jogo pra mim são uma das melhores partes. Que isso. E que é agora mesmo que ele com raio, né? Droga. Tá, 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 tá. Fisca aqui, fisca aqui. Tem 3 de vida ainda. É bastante. Nossa, eu não tomei dano. Não, como assim? Não tomei dano. Não, tomei. Ah, é porque eu tenho 4 de vida. Eu posso tomar 1? Tomei um dano só. Tata big. Uh. Agora a gente passa pra cá. Escoacho, sopapo. Ganhei o contrato. Ô, peixinha. Vale retro, fantasma. Ah, não. Vocês são reais. Eu já ia aparar essa louça de vocês. É assim que a gente cuida de fantasmas. Só um trouxa tenta atirar em algo que não está lá. Flandem não estar em algum lugar. Dá pra vocês tomarem seu rumo. Estão assustando os peixes. Olha lá. Peixa. Que pesca peixe. O que é que você quer dizer? Eita. Ah, eu tenho que salvar alguém que está aqui? É pra eu tirar? Não. Assim eu aprendo a parar, pelo menos. Já que eu não sei parar. Ô. Uh. Não. Ô, droga. É a musiquinha. Eu não vou nem deixar aparecendo até o direito. Não vou arriscar. Defendo um bosque especial. Caramba, nem se com agradecer por me salvarem. E falta de modos. Eu nem me apresentei. Minha graça é cálice. Lendária. Sua criada. Estava procurando magia e fui capturada por aqueles fantásticos. Falando de magia, aceito esse presente após que vai ser útil. Há outros mausoléus na ilha a dia inteira. Eu fico imaginando. O que que ela me deu? Explocou um novo super. Ah, nossa. Não esqueça que as super artes mágicas precisam ser equipadas no menu antes de serem usadas. Obrigado, obrigado. Ah, é super. Super art 1. Raio de energia. Como é que eu... Como é que eu uso super? Era o... Era o que eu tava usando, será? Deixa eu ver uma coisa. O jogo salva sozinho? Tava pensando nisso. Já apertou um F5 aqui, acostumado a jogar jogo. Eu apertei F5. O que tem aqui no machado lá? Correr e atirar. Vamos lá. Essas são as fases que eu não gosto. Mas tem que fazer. Você não aperta. Uh. Pronto. Pronto. Eles não... Eles não morrem rápido. Eu aperto. Aí. Eu aperto o negócio errado. Uh. Tome então. Uh. Ups. Acho que não muda nada se eu matar os inimigos ou não. Ah, eu quero aquela moeda. Ah, eu quero. E eu vou esperar. Vai dizer que ela não volta. Não. Não. Ah. Ué. Na borboleta? No que que eu fiz isso? Não sei. Eu tenho um de vida. Eu não tô esperançoso. Mas também não tô... Não tô achando que eu não consigo, tá ligado? Cara, eu apertei shift achando que eu ficava invulnerável. Que nada encostava em mim. Hum. Uh. Merda. Ah, eu vou ignorar tudo e todos. E vou aí. Conseguir. Não preciso matar esses bichos. Que idiotice. Matar esses bichos é troco de nada. Eles só tão aí... Vivendo. Nice. Uh. Olha. Uh. Uh. Caramba. Tinha isso tudo antes? Tinha não. Eu acho. Ah. O que que é isso? Por que que isso não para de mim assim? Ah, isso para de mim assim. Vou ter uma moeda aqui. Acho que eu não ia ver, né? Ah. Eu tenho que aprender a mirar parado assim. Isso eu não sei fazer. Uh. Uh. Ah, a mirar parada. Uh. Quase. Não tem dois de vida ainda. Dá para fazer bastante coisa. Ah, mano. Tomei dano de cair na cabeça dele. Justo. Cair na cabeça de alguém. Imagino que eu vou tomar dano também. Não achei injusto não. Oh, oh, oh. Que frasezinha específica essa de cair na cabeça de alguém. Olha. Uh. Ah, tinha. Ah, tinha. Achei easy. Ué. Achei vida ali embaixo? Oh. No. Ah, estava no finalzinho. Hum. Vamos de novo. Não é difícil, vai. O meu maior problema é essas bolotinhas aí, que não faz nada. Uh. Ah, tinha feio agora. Vamos lá. Uh. Uh. Vale se eu. Uh. Ah. Ah, não. Sabe que eu não vou embaracar essa moeda não, né? Vamos de novo. Toim. Vale se eu. Quero que a moeda... Se eu não pegar as moeda dessas, eu estou trolando. Todo mundo sabe disso. Uh. Que medo. Uh. Vem cá. Tome, então. Easy. Agora eu fui muito foda, cara. Deixa esse aí, ô. Pica-pau. Um igualzinho, o pica-pau do desenho, né? Oh. Por que vocês fazem isso? Esse eu não sei como passar. Esse eu realmente não sei. Uh. Eu vou matar, porque sim. Eu gostei do barulhinho de cana de morrer. Vai, 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 vai. Ó. Aí, ô, ratinho. Mas lá em cima não é nem tomar dano. É questão de... Ai, eu esqueci. Mano, esse cara parece muito pisável. Porque o cara parece essas plataformas aqui de madeira. E aí eu piso nele, adivinha. Eu estou mudando. Por que você mandou o cara ser igual a plataforma de madeira? O cara é igual, hein? Valeu. Tá. Mais uma tentativa. Mais uma não, né? Você sabe que eu vou ficar aqui até eu conseguir, né? Toma, então. Achei fácil. Mano, aqui eu realmente não sei o que fazer. Não é mesmo. Não é nem aqui. É na próxima. Aqui, ó. O que eu faço aqui? Oh. Entendi. Tinha uma pausa entre eles. Ué, aqui. Não, era ali mesmo. Ok. Vai ficar fácil. Ah, mano. Foi mal. Tu vai ficar. Vai ficar pra contar a história. Desculpa que tu destruí toda a tua família. Se eu sobrou tu. Mas é isso aí, tá ligado? Boa sorte. Ah, mano. Eu vou pisar nele de novo. Quase. Só por pouco. Vamos lá. Ah, eu sou muito ruim. Eu tava indo muito melhor antes. Aí, me provou esses bichinhos aí que vão voando, né? Eles são verdadeiros problemas. Uh, faz. Vamos lá. Aqui. Aham. Aqui. 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 Cara, que medo. Como assim não pegou? Oh. Não. Era boss fight ali? Era pra eu ficar pulando e atirando? Caramba. Porque isso ia ser difícil. Caramba. Ah, droga. Apressado, come cru. Isso. Ah, mas era pra eu dar o parry ali, né? Fazer o quê? Cadê o gafanhoto? Cadê o gafanhoto? Cadê o gafanhoto? Uh, deixa. Ignora. Ah, tem um especial, né? Por que eu não uso? Ah, eu posso usar o especial naquele bicho. Com certeza. Uou. É, eu só preciso dar três pervers na fase, não importa aonde. É isso mesmo? Primeiro aqui. Aqui. E agora sim. 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 Aqui. Aqui é boss fight? O que ele faz? Mano, quando eu saio ele larga? Como é que é? Uh. Uh. Foi, deixa eu ir embora. Uh. Dei perder vida. Só faltou os parry, né? É, tá ficando mais difícil. Vamos ver. 8G9. Faltou duas aparadas pra eu conseguir a nota máxima. Acho que a nota máxima é a... A mais a nota máxima. Tentei. O que tem aqui embaixo? Acho que nada, né? Acho que é do avó. Acho que o correto é eu vim pra cá. Não é eu. Peraí, tem alguma coisa ali em cima ou não? Eu vi o que tem ali em cima? Não, acho que não. É aqui, então, direto? O caso do dado. Você tem dado? Ué. Nossa, eu tô atirando ele. Coitado. Mas que belezura. Vamos ver. Nice. Vocês deram o mesmo pau naqueles devedores. Podem ir pra próxima ilha. Lá tem mais um monte de gente devendo. Ah, eu consegui a primeira. Aí tem cinco ilhas, esse. Ilha Tinteiro, dois. Esperem, graças aos céus que eu consegui alcançar vocês. Acho que eu achei um jeito de ajudar vocês. Não acredito. Sério? A força de vocês está aumentando. Logo, será um páreo para o crápula do rei dado e talvez até do diabo. Caçarola, acha mesmo? Acho. Mas vocês nunca vão chegar perto do diabo sem os contatos de alma na mão. Essa é a única chance de virar o jogo pra cima daquele pata rachada. Depois façam a coisa certa. Que forma melhor de terminar a gameplay do que... Ai, olha a carinha dele. Deixa eu só vir aqui. Que isso? Não dá pra respeitar um tio de barbeiros. Se não acharmos o quarto membro, nunca mais vamos cantar direito. Se vocês virem ele por aí, avisa pra gente na amizade. Mano, eu aviso. Pode deixar que eu aviso. Bom, mas vamos terminar por aqui, né? Chegamos na segunda ilha. Eu poderia ter pego notas melhores na primeira. Poderia. Mas, que se lastre, cheguei até aqui. Perfeito, o pessoal detubiu. Um beijo e até a próxima.